Então, professora Schellen, assim, você poderia contar um pouquinho ali de como foi essa sua formação, de como você decidiu seguir a carreira no serviço social, de como foi essa trajetória até você se tornar uma especialista em concurso público, por exemplo? Boa pergunta, Adriano. Acho que às vezes muitas pessoas veem o resultado, mas não vê o caminho para você chegar no resultado. Então, eu vim do sertão da Paraíba, e a única opção que eu tinha na minha vida era estudar, ou ficar para sempre morando numa cidade que não tinha oportunidade alguma. Então, a minha saída, a minha única opção foi literalmente estudar, e aí eu me inscrevi no curso de serviço social, na época a gente não tinha nem, como a gente tem hoje. Então, a única opção que eu tive foi escolher serviço social e sair da cidade que eu estava, que é para vocês terem uma ideia, a mais de 400 quilômetros de onde eu estou hoje. E entrei, ingressei na Universidade Pública, nesse curso de serviço social, com muitas dúvidas se era isso que eu queria mesmo, mas eu me apaixonei pelo serviço social, eu me encontrei nessa profissão. Então, eu fiz cinco anos na UFPB, claro, com algumas dúvidas, com alguns receios, com algumas inseguranças, que são parte do processo, mas fui adiante, seguindo na graduação, fui me apaixonando no processo mesmo, pela profissão. Em seguida, logo em seguida, assim, literalmente, na outra semana que eu me formei, eu já ingressei no mestrado e fui realmente decidindo, durante esse processo, que eu queria me tornar educadora, que eu queria me tornar professora, e que eu via sentido, e que eu tinha realmente o que ensinar para as pessoas dentro do serviço social. Então, passei desde o meu mestrado, basicamente, que eu só estudo sobre serviço social, eu me dediquei muito, eu li muitos livros, e nesse meio tempo do mestrado, eu fui bolsista, né, do CNPq, na verdade, e chegou aquele momento de finalizar o mestrado. E eu me vi como todo mundo que sai ou da graduação, ou do mestrado, no meu caso foi do mestrado, no desespero do que seria o meu futuro mesmo, assim, o que eu vou fazer daqui para frente? Quem que vai ser Shellen semestrado? Quem é que é Shellen profissional e não estudante de serviço social? E aí foi que eu mirei. A minha única saída está em concurso público. Eu já havia sido concursada anteriormente, minha primeira aprovação foi no concurso do IBGE, como supervisora do Censo Demográfico 2010. Então, eu pensei, nossa, se eu já fui concursada nível médio, a saída é eu ser, de novo, concursada como assistente social. Porque eu tinha uma certeza, Adriana, como eu venho de uma realidade que é muito diferente da sua, por exemplo, que é o Rio de Janeiro, é muito diferente no sentido das relações como elas são colocadas aqui, a gente tem muito menos concurso público e muito mais contratação por prestação de serviço, muito, muito, muito mais. E eu tinha certeza, porque eu também, eu trabalhava, né, eu era comissionada um tempo também, que eu não queria ser prestadora de serviço. Eu não queria levantar bandeira para político A, político X, eu não queria abdicar do meu posicionamento ideológico, do meu posicionamento político e ético para ter um cargo. E eu pensei, então, a única saída que eu tenho é estudar para concurso público, me dedicar para concurso público, e foi aí que eu comecei a preparar os meus materiais para estudar. E foi nesse processo que eu, uma vez, comecei a socializar o que eu tinha preparado para mim. Então, eu venho muito, se hoje eu sou professora para concurso público, é porque eu já passei por essa jornada de estudar para concurso, de me preparar para concurso. E foi esse processo que me trouxe até aqui onde eu estou hoje. De sair desse lugar que eu estava da insegurança, insegurança emocional, insegurança financeira, vários níveis de insegurança, para também chegar na estabilidade. Porque o que eu queria era estabilidade financeira. E eu me lembro que, na época, foi muito difícil, minha mãe estava doente, minha mãe dependia de mim financeiramente. E, realmente, assim, eu não tinha outra escolha. Era esse caminho que eu tinha que seguir. E aí, eu fui seguindo. Fui estudando para concurso, fui vendo que as pessoas... E que eu tinha o dom não só para estudar, mas que eu tinha uma capacidade de sistematizar para ensinar outras pessoas a ter um caminho mais fácil. Porque eu buscava materiais para mim e eu não achava. Então, foi nesse processo que eu me tornei uma preparadora, digamos assim, para concurso público. Sim, era isso ou isso, né? Era. E o meu amigo Orlando já fez um comentário aqui. Ele falou, partidarismo atrapalha tudo, professora. Realmente, precisamos nos guiar pela razão. Concordo. Então, professora, já partindo para a questão dos desafios, né? Que é o tema da live. Eu vou começar com o seguinte. Como você vê o cenário atual dos concursos públicos para assistente social no Brasil? Muito boa pergunta também, Adriano. Eu sempre consigo e acho que é importante a gente visualizar a conjuntura total. Concurso público, ele é fruto também de decisão política. Então, haverá momentos cíclicos em que nós teremos mais concursos, momentos que nós teremos menos concursos. Mas eu acho que a gente vive um bom momento, um momento muito favorável para concurso público. Eu nunca vi na minha carreira de quase 10 anos de concurso público tantos editais como eu vejo hoje. Então, o problema hoje não é quantidade, a meu ver. Mas, claro, a gente pode aprofundar isso em várias outras camadas, com vários outros desafios que tem. Então, o cenário no todo, para mim, ele é um cenário muito favorável. Ele é um cenário muito positivo. Eu não tenho uma visão pessimista. Eu diria que a minha visão é muito mais otimista hoje no cenário dos concursos públicos. Agora, tem desafios? Tem desafios. A gente tem desafios da questão salarial. A gente tem desafios da carga horária, que é um desafio muito importante e que a gente ainda não conseguiu ultrapassar. A gente tem desafios da qualidade do trabalho, que é o pós, quando você passa no concurso pós, quando você já está lá tomado posse, a questão que existe, sim. Às vezes, algumas dificuldades. Mas eu analiso o cenário como um todo positivo, para o serviço social. Comparada a outras profissões, eu acho que a nossa profissão, ela consegue, sim, ter uma consolidação. Apesar de muitas vezes eu ver que a categoria anda pessimista, mas eu vejo o cenário todo, eu vejo outras profissões. Foi uma coisa que até a gente falou na última live que eu fiz. Ah, saiu um edital aí para assistente social com salário de R$ 1.800. É verdade, mas para médico também estava R$ 1.800. Então, no todo, eu acho que a nossa profissão ainda tem um cenário positivo no mundo dos concursos públicos. Eu ainda acho que é o melhor caminho para exercer a profissão, não é o único, mas é o melhor caminho. É ele que traz realmente mais estabilidade, é ele que traz mais segurança, mais autonomia, e também visualizo que existe um cenário muito mais favorável a gente avançar ainda mais nos próximos anos. Eu estou bem otimista, sendo muito sincera. Sim, sim. Muito bom. E aí eu vou fazer pergunta agora que, de fato, vão atender aquele estudante que está quase terminando o curso ou até mesmo o recém-formado que sonha com a sua vaga, com a sua tão sonhada estabilidade, digamos assim. Quais são os principais órgãos, professora Schellen? Assim, principais órgãos, principais instituições que costumam abrir vaga para assistente social? E assim, existe alguma tendência ou mudança recente na demanda por profissionais de serviço social, no setor público, por exemplo? Perfeito, Adriano. Nós somos uma profissão que pode atuar em vários espaços do serviço público, em várias políticas sociais, não só em políticas, mas também no poder judiciário. Vamos ver aí também que existe um processo de judicialização da questão social que é cada vez mais pulsante. Eu diria que o maior espaço socio-ocupacional do serviço social hoje, e não sou eu que estou falando da minha mente, é com base na pesquisa do Conselho Federal de Serviço Social, é a assistência social. A assistência social continua sendo esse espaço que mais emprega assistentes sociais no Brasil inteiro. E nós conhecemos como é a política de assistência social ainda, com precariedade de financiamento, ainda com dificuldade de execução da política, mas é a política que mais emprega assistentes sociais. E é uma política que é executada primordialmente pelo município. Existe a centralidade do município, que alguns autores chamam de prefeiturização da política, mas é onde a política acontece, é no território, é no município, e é o município que está mais empregando assistentes sociais. Então, são sim as prefeituras que mais abrem portas para o trabalho da assistente social. Primeiro a assistência social, depois vem a saúde, a saúde que passa por um processo, assim como a assistência social, um pouco de privatização, mas também o município ainda abarca, na política de saúde, muitos assistentes sociais. em hospitais, em unidades de pronto atendimento, também existe uma tendência, tá, de ampliar esse espaço para cuidados paliativos, por exemplo, para oncologia, para a atenção básica, atenção primária em saúde, então existe uma tendência desses setores também serem alavancados, especialmente cuidados paliativos, porque existe o envelhecimento da população, e a atenção primária em saúde, por ser algo que não custa muito para a política de saúde, se a gente comparar com o processo de internação, enfim. Eu diria que essa é o segundo maior campo de trabalho, e também em prefeituras, tá, e em terceiro, que aí abre uma tendência para o serviço social, é na educação, tá, em escolas, é na política de educação como um todo, tem saído muitos editais para educação, porque os municípios, os estados, estão se adequando à mudança legislativa que teve para abarcar, né, aquela lei de 2019, serviço social e psicologia nas escolas. Aos trancos e barrancos, nós estamos ainda, inclusive, tentando convencer parte dos docentes de que somos categoria, né, existe hoje uma resistência dos professores a aceitar serviço social e psicologia como profissionais da educação tal qual o professor, acho que a gente avançou muito no último ano, temos muito ainda a avançar, e os municípios e estados estão se adequando, e a própria pesquisa do CFE já fala que a educação é o nosso terceiro espaço sociocupacional. Olha que bacana. Então, a gente acha que é DJ, mas não é, é educação. É educação no sentido amplo, tá, gente, não é só a escola, é político de educação e tudo o que envolve a educação. É universidade, é escola técnica, atenção, escola técnica, que é uma tendência de ter, o próprio, recentemente, não faz muito tempo, o governo Lula anunciou 100 novos institutos federais. Isso é assistente social na política de educação, né, pelo menos 100, 100 novos. Olha que bacana. Olha que bacana. Olha que bacana.